A outra morte aconteceu também na tarde de ontem, mas dessa vez, você está vendo a imagem, foi por volta das quatro horas, cerca de uma hora depois do homicídio aqui em Florianópolis, lá no bairro Monte Alegre, em Camburu. A polícia militar encontrou um corpo com várias perfurações na região da cabeça e também nas costas. Segundo testemunhas, foram pelo menos cinco disparos. Matheus Dutra, de 20 anos, possuía diversas passagens por tráfico de drogas, posse de drogas e também direção perigosa.